Eu sou o amor, e achar o meu sofrer Puxando a mão pra mim, meu jeito assim Se a ver que o meu sofrer Parabéns, 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 parabéns Parabéns, 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 parabéns Parabéns, 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 parabéns Parabéns, 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 parabéns Só Deus sabe, quando sofre o mal é o Chico Esse é o sonho de menino, se acaba o peruá Ele sofre, quando tem que ir embora A família toda chora, mas não pode mais ficar Ele entrega o homem, de coração partido Sabe que vai ser sofrido, o mundo vai ser usado Ele reza e pede pra Nossa Senhora Pra que a sua sorte agora Entrega a vida em todas as mãos Eu sei que vou Voltar a São Paulo Mas estou deixando A minha fonte de alegria Deus, por favor Vem ter trabalho E a esperança De poder voltar com vocês Dinâmica Eu sei que vou Eu sei que vou Mal vou deixar A minha fonte de alegria Eu sou o favor Vem ter trabalho E a esperança De poder voltar com vocês O dia é Tchau